Fala meus amores, beleza? Sejam bem-vindos a mais um belo vídeo aqui do canal Rebom Six Siege, parceiro! É, vocês já estão olhando esse espelho aqui de fundo É porque hoje é um desafio muito insano Eu particularmente, eu nunca vi esse tipo de desafio no YouTube, mano Se alguém viu, já deixa nos comentários aí E se você tem Rebom Six, mano, eu te desafio jogar olhando pelo espelho Você já jogou já, Nando? Alguma vez, algum jogo aí olhando pelo espelho, meu? Cara, nunca, nunca E você já viu no YouTube alguém postando esse tipo de conteúdo? Também não Nunca vi, nunca soube que alguém te fez Mano, então pode ter certeza que vai dar muito ruim isso aqui, cara Eu tenho certeza absoluta Porque o bagulho mexe com o seu, ó, mexe com o psicológico, né? Mexe com a mente Então, ó, já vai estralando o dedaço no like Compartilhando esse vídeo aí pra ajudar na divulgação do nosso canal, nego E se inscreve se não for inscrito Deixa aqui embaixo nos comentários se esse desafio é insano ou não, beleza? Eu vou dar um cortezinho aqui E já volto Que eu agora, mano, é através do espelho, o bagulho vai ficar doido, meu compadre Bem, eu honesto pra vocês que eu vou ficar bugado Ó, é pra pegar um Meu Deus do céu, mano, peraí Meu Deus, mano, é muito... Peraí, sério, mano Peraí, peraí Eu andando pra esquerda, ele vai para a direita Tá Eita, preula, tomei um belenganca aqui, mano Sim, beleza Cara, é muito... Gente, ó Mano, sério, cara Quem tem Rainbow Six, eu desafio Eu desafio De verdade, peraí Pior que muda tudo O mapa fica diferente pra você Peraí Eu tenho que correr, mano Só mexendo analógico Caraca, peraí Mano, isso aqui não vai dar bom não, não Os inimigos localizaram uma bomba Na escada, tem um alçapão aqui Aqui Porque fica tudo ao contrário Para mim, mano Vocês que estão assistindo o vídeo Tá de boa Agora pra mim aqui tá bugado, meu Peraí Nossa, mano, é muito estranho, velho Eu tenho que sair daqui, mano Corre, vagabundo Eu tenho que sair, mano Corre Eu tenho que sair daqui, mano Ai, caraca, sujou, nego Vai, nada Me ajuda aqui, nego Me ajuda aqui, nego Abri a garagem aqui, nego Caraca Nossa, mano Peraí Tá, matamos um deles Gente Não, sério, mano É muito bugado isso Eu não tiro aqui, mano Nossa Conseguimos matar, mano Através do espelho, nego Conseguimos matar, mano Corre, vagabundo Corre, vagabundo Corre, vagabundo Corre, vagabundo Gente, é muito bugado isso, velho Calma Calma que tá aqui, mano Nossa, mano É muito estranho Você não sabe onde olha, velho Nossa, mano É muito estranho, nada É muito estranho, velho Nossa, ele me pegou no filhete do filhete, mano Aliados neutralizados Aliados neutralizados Nossa, mano Então, galera O bagulho é louco Eu te desafio A fazer esse desafio aí E deixar nos comentários Desse vídeo Qual foi a sua experiência Mano A minha cabeça tá doendo, nego O bagulho dá dor de cabeça e tudo, velho Então, vamos lá Deixa eu ver o que eu posso ajudar Aqui a equipe, mano Eu vou botar o Tete Eu vou dar um cortezinho aqui na fase de drone E eu já volto já, família Vamos lá, família Mano, não dá pra ficar com o desativador aqui não Você deve recuperar o desativador Não, é engraçado, mano Porque eu levei um Já tá valendo já, né, Nando Um já tá valendo já Tá valendo demais, cara Se jogar através do... Pera aí, tô me embolando aqui Não sei nem pra onde que eu tenho que ir, mano Sai daí Pô, mano, o bagulho é difícil, nego Pera aí Deixa eu me posicionar aqui, mano Pô, até o som pra mim que tá bugado, mano Pera aí Tem que pegar o desativador aqui, né Pera aí, mano Mano, é muito estranho isso aqui, velho Até pra você virar a mira, mano Fica bugado Caraca, mano Pera aí Mano, eu vou morrer, nego É muito estranho, cara Não dá Eita É um bagulho que... Mano, é um bagulho que mexe com o seu psicológico, cara É muito bugado, velho É muito bugado, sério, mano Nossa, mano Nossa, boa Belo tiro Belo tiro Galera, lembrando que eu estou trazendo esse tipo de conteúdo É mais pela experiência, cara É tipo um desafio mesmo, mano Tenta fazer em casa Não importa o game que você joga Mas tenta fazer Pra você ver o quanto é difícil, mano E é a primeira vez que eu tô fazendo isso, cara É a primeira vez Eu tô trazendo essa experiência aí para vocês Eu... Deixa nos comentários aí que você vai ver que realmente eu estou falando a verdade, mano É, bagulho é bugado, mano Cê é louco, velho E já deixa... Eu vou aceitar esse desafio Tenta fazer e depois deixa nos comentários, nego Eu te desafio a fazer esse bagulho aí, nego Tipo assim, o princípio... Tipo assim, o básico do game, mano Eu tô me confundindo, velho Que é o mapa O mapa fica ao contrário O bagulho é bugado Ó, pra pegar um escudo, mano Pra pegar um escudo, ó É, mano, é bugado Um simples escudo, buga, mano Amém Tá, aqui É o quê? Eu tenho um biriba, né? Tá, então eu vou botar uma paradinha aqui Ó Eita Cara, mano Tá, vamos lá Tem que vir pra cá, ó Conseguiu quebrar? Olha só Mano, não dá Mano, é muito tenso, velho Eu tô indo pra onde, cara? O que que é isso aqui? Cozinha Não vou nem ficar por aqui Mano, eu tô perdido Ah tá Isso aqui é a porta do salão principal Beleza Eu acho que se eu treinar um pouquinho A gente consegue fazer alguma coisa aí Mas a princípio, mano Nessa play aqui Ah, não dá pra ver, mano Até o som Mano, tá muito bugado Você é louco, velho É difícil, Nando O bagulho é difícil É muito difícil É muito difícil Nossa, mano Era essa, ela tava aí embaixo Já levei Tá em cima ele? Eu acho que tem sim Tô esquerdo Boa Boa, Nando Só mais você Lá fora Cara, pra mim o som Saiu ao contrário Eu estou olhando A tela Pra mim tá ao contrário Tá ligado? Eu poderia até olhar Pra tela principal Como eu estou morto Mas não Vou levar o vídeo Até o final Dessa forma aí, mano Foi pingado aí Acho que ele tá em cima Não tá? Parou não De neva geral Tá no seu direito Eu acho Ai, no buraco Maldito Então é isso aí, galera Não, tá valendo Tá valendo O que vale é É brincadeira, mano Então, eu te desafio Deixa nos comentários Qual foi a sua experiência Se você curtiu Larga o dedaço No like E quer ver mais esse conteúdo Aqui No nosso canal Deixa nos comentários aí Valeu Não esquece de deixar o like Se inscrever Se não for inscrito, meu E até a próxima Valeu pela play, meu Valeu, família Até a próxima Fui, meu cumpadi O bagulho ficou louco, hein Meu cumpadi Tchau, tchau